Música Oi galera, meu nome é André Corrêa, eu sou ilustrador e contador de histórias e estou aqui para apresentar a vocês o canal do Conto ao Traço é um canal literário, porém diferente do que tem sido feito por aí nós estamos aqui para fazer resenhas de livro, resenhas de HQ, fazer indicações de leitura resenhar um montão de coisas, porém com um diferencial nós também iremos fazer aqui várias aulas de desenho, ilustração e princípios das histórias em quadrinhos de como fazer histórias em quadrinhos, como desenhar, composição, imagem, página, pensar o roteiro da contação de histórias, tudo que envolve essa linguagem, essa mídia nós estaremos aqui dando dicas, oficinas, enfim você que estava procurando algo diferente na internet, nesse sentido de canal literário, de dicas de leitura e também que gosta de desenhar e tem interesse nessa área mesmo você que acha que não sabe desenhar eu posso te provar o contrário então faz o seguinte, favorita o nosso canal assina aí embaixo, dá o joinha compartilha esse vídeo porque você tem amigos que também querem aprender a desenhar e gostam de literatura então vamos lá esse é o nosso vídeo de apresentação meu nome é André Corrêa, como eu já disse esse aqui é o Frederico, a minha calopsita e mascote e espero, conto com vocês nos próximos vídeos, ok? até mais!